Começa agora! Programa Sertão na Cidade! Programa Sertão na Cidade! Informação, entretenimento e o melhor da música caipira e sertaneja no seu rádio! Programa Sertão na Cidade pela Rádio Terra, nesta primeira segunda-feira de 2021, hein? Desde já, quero desejar a todos nós um ano maravilhoso, que a gente possa realmente superar aí os obstáculos que com certeza enfrentaremos, né? Não vai ser um ano fácil, mas com toda a luta, no final, a vitória vem com muito mais gosto. Se Deus quiser, todos os nossos contrabalanços realizados. Se Deus quiser! Bom dia, bom dia do Álvaro Vicente! Valeu, gente da gente! Uau, Minas Gerais! Uau, Boiá! Uau! Morena bonita, vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demora uns dias, eu vou te buscar Eu vim nesse mundo só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim, venha cá, me roubem, me fazer carinho Venha lhe sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas, esta sua pele Parece uma voz, venha cá, me roubem, morena luxuosa Minha porquerida é tão amorosa, me faça carinho, ó minha querida Dentro dos meus braços, não tanto saída, e você morena é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão, te faço pedido, não bota ele não Se você cortar, é uma perdição, morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza, você ao meu lado é uma beleza E mais dois te amando é a maior riqueza Amigo, entre agora e não repare nada Hoje é o aniversário dessa casa abandonada Há tempo que foi embora, a dona dessa morada Até o vento murmura, seu nome de madrugada Há tempo escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Hoje completa um ano Que o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa a noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Eu caminhava cheio de canto Só pensava em ser o mais ruim Não conheci meu pai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me aparecesse E o primeiro amor em mim nasceu Agora tenho sonhos coloridos É meu bem querido e seu amor sou eu Oh, 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 Oh Doce amada Tua estrela do céu divino Que aqui na terra tem seu sorrino Montando a fé do prazer teu Oh, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Oh, doce amada Tu é estrela do céu divino Que aqui na terra deu seu sorriso Contando a ferro pra ser meu bem Oh, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Oh, doce amada Oh, doce amada Oh, gente da gente Você ouve o programa Sertão na Cidade Com Álvaro Vicente Com o melhor da música sertaneja Aô, e pra casar comigo O rei dos maestros Pinóquio Tudo bem que o amor é bom demais Traz muita paz pra nossa vida É muito bom dormir de coxinha E ter alguém pra chama de querida Mas meu amigo se apaixonou A mulher pôs o cabreço e olha o ponto que chegou Ele virou o pau andado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra tomar mer Ele só vai acompanhado da mulher Ele virou o pau andado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra tomar mer Ele só vai acompanhado da mulher Um dia desse eu vi ele no portão Comprei um litrão pra gente tomar Mal eu abri e a mulher dele chegou E já lhe perguntou o que é que eu tava lá Ele respondeu que eu já tava de saída Calma aí querida que eu já vou entrar Ele virou o pau andado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra tomar mer Ele só vai acompanhado da mulher Ele virou o pau andado da mulher Ele virou o pau andado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra tomar mer Ele só vai acompanhado da mulher Ele virou o pau andado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra tomar mer Ele virou o pau andado da mulher Alô você do sítio da Chacra e da Fazenda Você ouve o programa Sertão na Cidade pela Rádio Terra Com Álvaro Vicente E aproveito e convido você para prestigiar o nosso programa de TV Pela TV Gazeta Norte Mineira Eu, Álvaro Vicente, meu pai Zé Vicente Está sempre falando lá, mostrando, apresentando artistas, eventos, cultura Inclusive nessa época o pessoal da Folia está sempre apresentando lá Uma maravilha poder ter esse espaço para divulgar essa cultura nossa Que é toda nossa, né? Cultura mineira, cultura norte mineira Um grande abraço gente da gente e bom dia! Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gato Desde a idade de quinze anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois goiabanos No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi que nas campas é liviano Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos Toquemos pelas estradas naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano O comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os bois que vinham passando Naquilo pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu de joelho por terra E para Deus fui implorando Salvai meu anjo da guarda Desse momento tirão Quando passou a boiada O boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano Ah, desde já, desde sempre Mandando aquele abraço Para essa turma bacana Que sintoniza conosco Ô povo bom A gente realmente se sente Muito orgulhoso em saber Que essas pessoas tão bacanas Que tem a sua vida Seu contrabalanço E guarda esse momento Tão importante A hora de começar o dia Seis horas da manhã Até as sete horas A gente falando com você Tocando a música Certamente E alegrando o seu dia Graças a Deus A gente tenta fazer isso Porque a alegria No início do dia Transforma-se Às vinte e quatro horas Pode ter certeza E se Deus quiser O ano inteiro Em dois mil e vinte e um Que tá começando agora, tá? Um abraço pra todos vocês Que sintonizam conosco Bom dia Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra Lembra de quando eu ficava Acordava até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando Eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Pra quem não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela israelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Enxugue esse rosto E a Vera Verice Sireno Que ele abraçou Lá nas bibocas Nova Boquerona Meu pai Minha mãe Aurinha Minha irmã Robson Helena Zé Joaquim Lia Dominguinhos Clarice Um abraço Um abraço bacana Alô Tinha Mércia Mércia Frois Sempre sintonizada Um abraço Arley E toda turma aí Da família Frois Que sempre escuta a gente Só gente boa Alô Meu amigo Pedro Passarinho Grande amigo Gosta de Tocar as modas Gosta de cantar Artista Grande abraço Pra Dometilha Que é outra Gente da gente Canta a câmera Sagrada família Essa região aí Santo Expedito Funcionários Só gente da gente Aquele abraço Meu amigo Alex Fumaça Também é da região Alex Fumaça É outro também Que gosta de arte Gosta de cultura São tantos amigos Aqui Nosso Santo Inaço No bairro Onde que eu moro Tem muita gente boa Meu amigo Gilberto Aí Próxima linha Meu amigo Gilberto Do Mercadinho Bom Pastor Sempre Auxiliador Um cara Assim que eu sou Fã Amigão da gente Tá sempre Tá na sintonia Também De Radinho Ligado Alô Seu João Da Mecearia Aquele abraço Pra você Alô Tim Da Vila Telma Aquele abração Deus abençoe Tim Sempre ligadinho Um abraço Um abraço Um abraço Para o meu amigo Show de bola O Dedé Nemboró Aquele abraço Pra você Que Deus abençoe Todos aí Da Vila Telma Também Outra comunidade Outra região Outro bairro Que a gente tem Mão carinho Pessoal do conjunto José Carlos de Lima Alô Dona Vilma Pessoal da Ação Norte Seu Zezinho Com mais de Jesus Aqui no Antônio Pimenta No Doutor João Alves Zé Tiquilar O Borracheiro Meu amigo Valmir Borracheiro Que a gente Ação Norte Deus abençoe Toda turma Da Ação Norte Um abraço Bacana Para o meu amigo Jair Do Santa Rafaela Sempre na sintonia E os nossos Irmãozinhos Da Zona Rural Nossa amiga Clemente Dona Ione Todos aí De Parque Verde Viu que ela é Meu amigo Mira o vídeo Que está sempre Na sintonia Dona Julita E toda turma Da sua família Viu Kleber Alô meu amigo Zé Pereira Aquele abraço Sempre na sintonia Em Antônio Olinto A Wanda E o Paulo Um grande abraço Um pé Do meu programa É o seu Zé Leite Dona Orozina Ah Um abraço Para esse casal Cana Cana Santo Antônio 2 Um abraço Toda essa região Deus abençoe Estender o meu abraço Para a Vila Sion Para o Delfino Delfino Magalhães Minha irmã Cleonice Um grande abraço Para você Minha linda Camilo Prats Vila Nália Novo Delfino Só gente da gente Obrigado A audiência Total Com a gente Tá bom Um abraço Bacana Para o meu amigo Miltinho Caolho Alô Miltinho Aquele abraço 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 Pra você Eu venho vindo O meu amor Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Toque o berrante O capricho sericente Mostre para essa gente O farinho das alterosas Pegue no laço Não se negue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro Que essa reza é perigosa Olhe nas janelas Querida donzela Olhe nas janelas Querida donzela Depois Sou o boiadeiro Minha gente, o que é que há? Deixo o meu gado passar Vou cobrir com a minha senhora Lá na baixada Quero ouvir acima Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mim Ela é culpada O rio tá calmo O rio tá calmo Da boiada vai nadando Vem daquele boiadeiro Vem daquele boi berrão Chico Bento Pobilar Nosso vestido Salve o meu gado De um gado da campanha De um gado da campanha Pra viagem continuar Vem daquele boiadeiro Vem daquele boiadeiro I'm going daquele boiadeiro mornings Vem daquele boiadeiro Deixo em mim Tirar Vem de dois Alvaro Vicente comunicando contigo mais uma vez aqui no sertão da cidade Eu vou te falar uma coisa, viu, sô? A gente acostuma com coisa boa Eu não tô nem dormindo direito mais Insiosa pro dia amanhecer de gelo só pra tomar o café da Anaíris É, uai, é mais gostoso Tem o selo de pureza da Bi Rende mais e valoriza a prosa A gente tem que receber bem as visitas Não pode oferecer qualquer café, não, uai Tem que ser café Donaíris Hum, quando eu falo do café Donaíris Eu chego a sentir o cheirinho gostoso, sô Vou ali comprar mais um pacotinho Vai comer o acabo e eu fico passando vontade Casa do Motor e Bombas Um nosso abraço, Casa do Motor e Bombas Alô, você do sítio da Chácara e da Fazenda Que precisa aí estar consertando Assistência técnica nos motores elétricos Bombas submersas Você da cidade também precisou desse tipo de serviço Tem lá painéis, placas também Na Casa do Motor e Bombas É onde você vai encontrar, viu Telefone 321-564-39 Na Geralda, Ataíde 812 Motor e Bombas Mandando aquele abraço apertado Pro pessoal das Baterias IP Alô você Aí você que precisa aí das baterias Pra caminhão, pra carro, moto Baterias IP sempre com você Telefone 322-188-64 Alô Edirso, alô Geli Toda turma aí das Baterias IP Atendimento a domicílio, tá? Ligue lá Bateu seu carro, precisa reformar Deixá-lo como novo Lanternagem Mazin Pintura, fibra de vidro, personalização, polimento e recuperação de para-choque Com o rei do martelinho de ouro Recuperando seu veículo sem estragar a pintura A Lanternagem Mazin é assim Lanternagem Mazin Rua Henrique Batista 316 Esplanada Fone 321-524-89 991-1274-29 WhatsApp 997-4080-36 Lanternagem Mazin Comercial Catira Atacado de cereais Na Flama Leão Vanderlei Número 46 Telefone 322-4860 Você que tem sua venda Seu comércio Precisa comprar aí o atacado de cereais Comercial Catira é chique no último grau Inclusive você da zona rural Você que tem seu sítio, sua chácara, sua fazenda Pode comprar também produto aí do dia a dia do roceiro Lá no Comercial Catira Atacado de cereais Comercial Catira E um abraço apertado Para o pessoal do posto de combustível Nova Esperança Oh Nova Esperança Lá tem um posto de combustível Nova Esperança Alco, diesel, gasolina A serviço de vocês Você pode chegar lá e estiver passando por Nova Esperança Para ir lá no posto de combustível Nova Esperança Que tem o combustível de confiança Posto de combustível Nova Esperança É bacana É bom demais ter o nosso pet Nosso gatinho Nosso cachorrinho Esses amiguinhos que só trazem alegria pra gente E é claro que a gente tem que cuidar bem E a clínica veterinária DogClean Cuida dos nossos amiguinhos animais Como se fosse a gente mesmo Onde o seu animal se sente em casa Clínica veterinária DogClean Avenida Nossa Senhora de Fátima 2121 no bairro São Judas Próximo à linha No cruzamento com a Avenida São Judas Tem as doutoras Todos os funcionários Que fazem aí um ótimo atendimento Cirurgias Consultas Exames Internação Vacinas E ainda tem o Pet Shop DogClean Que pode aí suprir aí Você na sua necessidade Nos cuidados com o seu amiguinho Clínica veterinária DogClean 3214 76677 Ah, gente da gente Deixa eu mandar um abraço Pra essa turma bacana Que prestigia a gente No programa Certão na Cidade Nas Manhãs Sempre aí os coaches Os filósofos As pessoas que inspiram Outras pessoas A seguir em frente A levar a vida com mais ânimo E etc Sempre fala Eu já assisti Diversas palestras Sobre esse tema De como encarar a vida Como encarar o dia É isso aí Agradecer E agradecer Ter a sua fé E sempre começar Com sorriso Você mesmo Provocar a sua alegria Vamos em frente Acreditar Ter esperança Ter fé Então é isso aí, gente Vamos começar Mais um dia Mais uma segunda-feira Segunda-feira A primeira do ano, hein? Tomara que seja Várias aí Pra gente poder Contrabalancear Contigo Nesse 2021, né? Bom dia Honra demais cantar Que frase Não troca o seu despertador Pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo A noite A noite em lua arada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo Pro gasto E um pouco mais Estive é fazer visita E que a gente gosta Roda de viola Uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tenho cantado galo O cheiro do mato Com gota de ovário E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento É a gente quem faz Plantamos de tudo Pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita É que a gente gosta Roda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orgulho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Troco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do ar Com gota de orgulho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Tanto meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Viu? Parada dura! Eita nóis! Feliz 2021 Pra essa turma bacana, cana, cana Quero agradecer Os irmãos aí do Planalto Rural Pessoal da Lagoinha Sempre na sintonia Deus abençoe Alô Guaraciama Glaucilândia Tudo bem? Tudo bem por aqui também Alô Mandacaru Alô Chico Sá Um abraço aí Pros nossos amigos aí Da Fazenda Travesse Alô Dias Antônio Dias Que eu junto com o povo Diz ele é o proprietário Aqui da Rádio Terra Né? Nosso amigo Rubão Deus abençoe Bom dia pra você Bom dia o pessoal De Capitão Enéia Sempre na sintonia Pessoal bacana aí Do Bengo Samambaia Canoas Monte Alto Né? Toda essa região aí O meu abraço São Pedro das Garças Aparecido do Mundo Novo E o meu amigo aí Na estrada aí Da produção É o Antônio Gomes Esse é meu amigo querido Antônio Gomes Deus abençoe você A Dona Enriqueta Também Que é um amor de pessoa Dona Enriqueta Seu menino Antônio Henrique E toda turma bacana Que faz parte aí Dessa fazenda Da Fazenda Barra Pra Vila Nova de Minas Miralta Mandando aquele abraço Também pra O pessoal de Cabeceiras Tirando leite Nas manhãs Né? Meu amigo Charopim Gilberto Charopim É a Dona Joana Antônia Seus pais Né? Toda turma aí De Cabeceiras O abraço aí pro pessoal De Nova Esperança Sempre Sempre Na sintonia É Esse é como se fossem Parentes da gente Né? Eu tenho tanto carinho Por esse camarada Meu amigo Meu irmão Isidinho Da Oito Baixo Aquele abraço pra você A Dona Brisda Também Que é um casal Que mora no meu coração Toda Nova Esperança O nosso abraço Viu Isidinho? Alô Zé Pereira Em Nova Esperança Alô Silvia Aquele abraço Alô Marleusa Obrigado pela sintonia Minha linda Deus abençoe E demais companheiros Meu Deus do céu Tanta gente bacana Cana, cana, né? No Morada do Parque Meu amigo Gera Alô Geral Tudo bem? Alô meu amigo Miguelzinho aqui no centro Alô doutor Rosenberg Medeiros Obrigado a audiência Toda hora Meu querido Vanderlei Abreu Aquele abraço Alô Jasão de Moraes O poeta que mora No nosso coração Alô Doraes Grande artista Na Vila Grecia Junto com a sua esposa Dona Olga Sempre na sintonia Dourada Uns pioneiros Da música No rádio Da música ao vivo No rádio Ele também Meu amigo Maurinho Que está sempre na sintonia No assentamento Só nascente Hein, Maurinho? João Carlos Obrigado a audiência Nossa senhora É tanta gente bacana Cana, cana Que é preciso de a gente E tocando música Que é isto Que o povo gosta Seja bem-vindo Nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare Minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeiro Quando chove É uma lama grudadeira Quando é sol Vira poeira Aparecendo uma cera Seu carro moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água Vem da ponte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar Rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor Não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franquinho com quiabo Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir o apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro moço É o primeiro que aparece Esse meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Fecho a porteira Fecho a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Acho que esqueceu de mim É gente boa Gente nossa É o programa Sertão na Cidade Pela Rádio Terra Nesse dia 4 4 de janeiro A primeira segunda-feira do ano É aquele dedinho de prosa Que a gente fala com vocês aqui Sempre né Comemorado no Brasil Para marcar a data do nascimento Desse grande poeta brasileiro né Dia do Cacimiro de Abreu É Ele que veio ao mundo É 4 de janeiro de 1839 Eu não sei se tem relação Com esse Cacimiro de Abreu Que é a história de Montes Claros O time tem ali o estádio De Cacimiro de Abreu O local onde tem lá os jogos Tem uma história muito bonita Esse Cacimiro de Abreu Aqui de Montes Claros né Que tem várias histórias Inclusive é um dos principais times De Minas Gerais aí Tem uma história muito bonita Cacimiro de Abreu Não sei se tem relação Meu pai pode falar isso pra mim depois Depois eu vou procurar saber Melhor sobre isso Dia Mundial do Braile É a maneira a qual Os cegos se comunicam né As pessoas que tem problema aí Visual né Tem problema de visão Tem aí essa oportunidade De ter aí o Braile O Braile é a letra Que você O alfabeto né De letras em alto relevo Que proporciona aí As pessoas com deficiência física A ler né A ler com as mãos né Isso é muito bacana Realmente merece ser muito comemorado O dia do Braile né Inclusive ontem Pra nós A nossa família É comemorado aí O dia do aniversário Da nossa sobrinha Aureane Aureane é a filha da Aurinha Minha irmã E do Robson E do Robson Um casal aí Que eu sou fã E a Aureane Ela é um doce de menina É psicóloga Tem um trabalho excelente Já junto à comunidade Uma desclarença Então ela remerece aí Todos os parabéns Cuida muito da vovó Dona Mirtes né E do vovô Tá sempre lá em casa A Aureane Ela realmente É aquela Neta do velho Zé Vicente Da dona Mirtes Chegada Tá sempre lá Dando aquele apoio Pros meus pais Muito obrigado Por isso Também por você Fazer parte aí Da nossa família De uma maneira Tão bacana Com todos né Recebo o abraço De todos Que Deus abençoe Você muito Aureane Do seu tio Álvaro Vicente Tá bom É isso aí gente Ontem choveu bastante Graças a Deus E a semana Promete Bastante chuva Viu A nossa previsão Aqui O nosso quadro Climatológico Mostra que Vai ter chuva Essa semana aí Durante a semana inteira Todos os dias E essa chuva Eu vim anunciando Ela tem mais de 15 dias E confirmou aí A previsão do tempo Antes do Natal Já tava falando né Quando cessou a chuva Um pouquinho antes do Natal Falou que ia dar essa pausa E que ia voltar No dia 2 Né Do dia 2 E realmente choveu Sábado Choveu domingo ontem E agora Se Deus quiser Essa semana aí Deve cair uma chuvinha Pra nós também É isso aí É isso que a gente quer Que o ano seja Maravilhoso Pelo menos nesse sentido Né De chuva Como o ano passado Foi bom de chuva também Vamos que vamos É o programa Acertou na cidade Pela Rádio Terra Bom dia Do Álvaro Vicente Feliz ano novo também Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num canto com marcas de amor Vestido de seda o seu mariquim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já me assento à luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu mariquim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Pro Vicente comunicando contigo mais uma vez aqui no Sertão da Cidade O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Alô gente da gente Quero mandar um abraço pra você Que tá na sintonia Muito obrigado pela sua audiência Começando aí a primeira semana completa De 2021 né Segunda-feira, primeira, segunda-feira E assim vai Vamos começar aí o ano Se Deus quiser com muito trabalho Muito contrabalanço Que a gente possa realmente realizar aí Todos os nossos objetivos né E a gente possa superar esses obstáculos aí Que não são poucos né Que a gente possa no final claro Conquistar a nossa paz A nossa saúde A nossa economia E sempre agradecendo a Deus Por oportunidade Por mais um dia Tá bom? É isso que eu ofereço pra você Muita esperança Nesse dia que se começa Nessa semana que se começa E nesse ano que se começa Tá bom? Um abraço Sossô Se Deus quiser Amanhã de manhã tem mais programa Tchau, tchau O trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Mas o trenzinho malvado Já me fez um sobredor Ó trenzinho não me passa Enlouquecer por amor Tchau, tchau Mas o trenzinho malvado Já me fez um sobredor Ó trenzinho não me passa Enlouquecer por amor Ó trenzinho vai e vai Ó trenzinho vai e vem Ó trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Ó trenzinho vai e vai Ó trenzinho vai e vem Ó trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Tchau, tchau.